Agora nós vamos iniciar a configuração da base, então eu vou abrir o programa Surpad Aqui ó, ele tem quatro telas, tá? A primeira tela projeto, gerenciador de projetos, eu crio o projeto Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um projeto, eu clico aqui em gerenciador de projetos Aqui embaixo eu clico em novo, eu dou o nome do projeto, então eu vou dar um nome aqui ó, LHGL, ok Feito isso eu clico em ok, agora eu vou configurar o meu sistema de coordenada Aqui embaixo ó, no meio tá escrito usar existente, eu clico em projeções pré-definidas Aqui em cima onde está escrito país eu escolho Brasil E aqui eu vou escolher conforme a região que eu estou, que nem aqui na cidade de Ribeirão Preto é o TM Sirgas né Que é o padrão do Brasil, o TM 23S, ok, ok Então o que que eu fiz? Eu criei o projeto e configurei o sistema de coordenadas Agora eu vou conectar o coletor na base, então aqui embaixo eu clico em dispositivo, comunicação Se é a primeira vez que você está utilizando o coletor, é muito importante que a gente possa configurar o fabricante, o modelo do equipamento Então aqui em cima onde está escrito device aqui ó, eu clico e vou escolher KQGel, nós estamos configurando o M8 Mini da KQGel Então KQGel, tipo de dispositivo, M8 Mini, tem que ter isso aí, senão quando você for conectar vai dar erro Aí você clica em procurar para ele procurar o equipamento aí no Bluetooth Agora ele encontrou o equipamento aqui, então eu vou clicar em parar para ele parar de procurar Vou clicar em cima do número de série, esse número de série ele está gravado numa etiqueta na parte inferior do equipamento É só olhar embaixo do GPS e você já ver o número de série dele Agora eu clico em conectar A primeira vez que eu vou fazer o pareamento, ele pede para eu inserir um código, é 1234 Ele vai pedir uma vez só, depois não pede mais, 1234 Ok Agora ele está fazendo a conexão Pronto, está conectado Agora o que eu vou configurar? Eu estou configurando a base Então aqui eu clico em base Ele abre essa janela, eu venho aqui, primeira opção Eu vou passar opção por opção, a primeira opção, input base coordenadas Aí eu clico aqui de novo, input base coordenadas Aqui eu tenho duas opções Eu posso digitar a coordenada, se é um ponto conhecido Ou se é um ponto que eu não tenho coordenada, eu peço para o GPS ler, ele tira uma média Então eu clico aqui em cima, nesse ícone E ele vai fazer a leitura Você vai ver que ele não fez a leitura Ele está falando modo não fixo Eu clico aqui em configurações Onde está escrito fixo, eu coloco aqui autônomo Porque a base não está fixa Quantidade de média Geralmente a gente deixa 10 Essa é a configuração inicial que você vai fazer uma vez só Você vai ver agora que ele está fazendo a leitura Ele está fazendo 7, 8, 9, 10 de 10 Parâmetros da antena Aqui eu vou colocar a altura da antena Então vamos supor aqui Que eu estou com uma antena de 2 metros Então eu vou colocar aqui, 2 metros Centro de fase é até a parte branca da antena em cima Então se eu medir até a parte branca Até quase o topo da antena É centro de fase Aí ele tem aqui Deixa eu ver aqui A altura inclinada é essa Você sempre vai medir a parte superior Até onde acaba o cinza lá em cima Que é o centro de fase da antena Ok Ok novamente Ele adotou a coordenada Aí eu clico em ok Agora nós vamos configurar O restante Eu vou voltar aqui e já aproveitar Que eu estou aqui na base Para mostrar o negócio para vocês Nós vamos depois salvar essa coordenada Porque vamos supor Que você vai trabalhar mais de um dia No mesmo local Você não pode tirar mais de uma média Senão o teu levantamento fica errado Quando nós salvarmos essa base Que você for configurar no dia seguinte Você vai clicar aqui Nessa mãozinha aqui Aqui na biblioteca de ponto Vai estar a base Aí você só vai clicar nela E ele já vai preencher as coordenadas Tá? Então está ok RTCM 3.2 Nós não vamos mexer Gravar dados brutos O que significa gravar dados brutos? Gravar dados brutos É estático Nós vamos precisar isso Para fazer transporte De coordenadas no PPP do IBGE Então todas as vezes Que eu utilizo a base Eu ponho para gravar dados brutos Aí se eu tiver uma distância Que o RTK não chegar ao sinal Não estiver bom Eu vou colocar o rover Para gravar estático também Aí depois eu vou fazer O pós-processamento O nome aqui Você pode dar um nome qualquer Não utiliza caractere especial Geralmente eu uso data Tipo assim B de base 12 do 11 Ok Intervalo Sempre 5 segundos Link de dados da base Sempre vai ser rádio interno O canal É importante que a base E o rover Esteja no mesmo canal Então O canal pode ser qualquer canal Desde que esteja o mesmo O meu aqui está no canal 6 Protocolo Também tem que ser o mesmo Então Transeote é o padrão Da KQGL Mas ele tem outras opções Para a gente trabalhar Com outros equipamentos Geralmente A maioria utiliza Trintalk Que é o Trim 450 E a potência A gente sempre deixa alta Tá Aqui em avançado Eu configuro a máscara De elevação Então é sempre 10 na base E 15 no rover Este já está com 10 Ok Feito isso Está tudo configurado Eu clico em aplicar Agora A minha base Já está configurada O que eu vou fazer agora Agora eu vou desconectar A base E vou conectar o rover Então é bem simples A base é só isso aí Então eu venho aqui Em comunicação Parar Ok Desconectei a base Agora eu vou conectar o rover Agora eu vou colocar o rover